Autorizado pelo juiz Lá vem o que que é do Tritois e começa o jogo Já vem um chute mais fraquinho aí pra tirar do Mike James Ele pega a bola e tem retorno Ele tem ali os passos pelo meio, consegue se livrar da marcação Consegue avançar ali até a barreira da linha de 50 jadas Já era, viu? Chega na linha de 30, na linha de 20, tem bloqueio Já era Lá vem o chute Lá dentro Chute bom do Protássio Lá vem o snap, snap um pouco alto Mas temos o punch aí do Protássio Punch até distante Bola viva, bola tá no chão sobrando Pra quem pegar é pra lá do galo Sai o snap, bola com o Paris Lee Olha o Paris passando Ele tá com o tempo ali Decidiu correr, tem espaço, vai entrar na endzone Ele vai ser bloqueado, vamos lá Snap vem diretamente pras mãos de um running back Segunda campanha da equipe cabichada, sai a bola O Thai ali é pressionado e sacado Pro retorno, sai o snap, o snap ruim Mas aí deu tempo do Panther pegar a bola Vai vir na mão do Mike James E aí tem retorno, mas ele consegue ficar de pé Tem espaço, consegue se livrar da marcação E aí ninguém vai parar mais não, meu amigo Ele tem espaço até a endzone Sola de Gaspar E jogos ainda em andamento Recife Mariners 12 João Pessoa, Espectros 20 Offside Sai o snap, já temos um offside ali Bola com o Iago Sai o passe em profundidade Bola do Mega Vai entrar a endzone Sai o snap, bola no chão Vem o Protássio, chute Sai o snap, entrega a bola para o Monec Na verdade fica com ele Ele tenta ali correr Se livra da primeira marcação Se livra do segundo tackle Consegue uma boa corrida ali O quarterback A gente tá chamando a proteção de passe Provavelmente identificando uma blitz do Tritões Que veio mesmo a blitz E o Paris escapa da blitz, olha lá E agora o Paris com o campo livre Pra tentar correr Consegue o first down Sai o snap, Iago Entrega a bola pro Paris Tem os bloqueios Tem espaço pelo meio Consegue o first down Tá acompanhando a transmissão Sai o snap, Ty fazendo as leituras Tem tempo no pocket Vai ser pressionado E é sacado Já do campo de ataque Sai o snap, bola com o Mike James Agora fazendo o papel de um running back E aí vai parar na endzone Pede música do Fantástico Lá vem o snap Bola no chão Bom chute do Protássio Sai o snap Bola novamente na mão do Ty Sai ele, faz as leituras Ele é pressionado Sacado Acelerando aí suas jogadas O Iago com o tempo no pocket Um passe rápido Para o Vilaça A primeira descida garantida 6,5 então Sai o snap Sai o snap, Iago com um bom tempo de pocket Faz as leituras Agora pressionado Vai fazer o scramble Para o lado direito Tem tempo Faz o lançamento Recepção do Sagat Ele se livra da marcação E vai pra endzone Gando aí uma sonora goleada Para cima do Tritões Bola lá dentro Belo chute do Protássio Nesse primeiro tempo de jogo E 10 segundos 5 segundos agora para o snap E agora sai o snap Bola Com o QB ele faz o passe E aí First down Agora Com vários jogadores posicionados Porque o Tritões vai tentar uma Hail Mary E aí tem tempo Sai o passe Vem o passe Belíssima recepção Do caminharamento desse E aí ele escorrega em campo Continua de pé Vai ser derrubado ali Pelo Mike James Veio do T-Rex Sai o snap Bola com o Perry Slee Ele tem espaço Lá vai ele Lá vai ele Ninguém vai parar Ninguém vai parar Do galo no jogo Bola no chão Vem o chute O chute é bom Quarenta Pro Tritões Vem o snap Tá aí com o tempo Sai o passe Interceptado É o Ryan Agora ele tem espaço Para retornar Consegue ali Os bloqueios suficientes Para voltar para a endzone Vai ser derrubado Na linha de seis Falta na Sai o snap Bola agora Com o Guilherme Ele tenta Lá vem ele de novo Virou o passeio Protase que não errou até agora Chute bom Válido Sai o snap Tenta Vamos Vamos sofrido pelo running back É recuperada pelo galo Parece que foi o galo Sai o snap Bola com o Guilherme Ele tem tempo Faz as leituras Vem o passe Vai pro fundo Vilaça Touch down Lá vem o chute E agora 63 Chute bom Agora sim Final da partida Final de jogo O galo É finalista Da conferência sudeste Da BFA Elite Final da partida E agora sim Corantea Vamos lá Viva o chute Hay o chute Prenda Viúx oria wek J